E aí galera, aqui quem fala é o Alexandre, então, hoje eu tô construindo a casa do autêntico, então, agora eu tô fazendo a janela, né, então, E galera, se esse vídeo chegar a 100 mil joinhas, eu trago construindo a casa do Spock, Que é o amigo do autêntico, o grande amigo dele. Ai ai, é, opa. Fazer todas essas janelas, fazer todas essas janelas. Aqui, ó, ó, ó. Ai, galera, e quando eu terminar as janelas, eu vou, pra finalizar, não, quando eu terminar o teto, eu vou finalizar o vídeo com o ovo, Como chocar o ovo de Ender Drago. O de... Duas cabe... O de duas cabeças... E o de uma. Nossa, o de duas cabeças deve ser foda. A cabeça deve ser bem foda. Ah, então, galera, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque, galera, não tá vendo os meus vídeos e... E... Dois deles são privados. Não dá pra ver... Não sei se dá, porque... Não sei. Dei aparecer só um vídeo. Só um vídeo. Então, galera, é por causa que eu esqueço de colocar vídeos públicos. Pra todo mundo ver. Daí eu só coloco vídeo privado. E se eu quiser, eu posso baixar... Five Nights at Freddy's, daí eu jogo. Ah, e galera, ainda mais, eu também vou fazer... Vídeo de desafio. Só que peguei neve comigo. Eu sou uma criança de 10 anos. Nossa, e uma vez eles mandaram um desafio pro meu amigo, que é pular de um carro em um carro. Então, galera, agora chegou a hora de... De fechar... De fazer o teto. Você pode fazer o teto de qualquer coisa, mas como é o teto que é rico... Eu acho que ele é rico. É, ele é rico. Eu vou fazer assim. Tô com tosse aqui. Vídeo, nós vamos sair. Vai, mãe. A mãe vai lá pros Capomba. A mãe vai lá pros Capomba. Não sei. Ou depois, por lá. Mas você eu tava lá... Vídeo. Então galera, eu vou ter que encerrar por aqui. Minha mãe acabou de falar, que não sei se vocês ouviram... a gente vai sair. Então galera Foi isso e Falou Tchau